Quem não beija, bebe Sabadeu agora, no Forró dos Fera Vai ser fera, quarta noite do Copom, uma festa Quem não beija, bebe, quem não bebe, beija, beija, beija Você vai tomar uma garrafa de cerveja Itaipava no Copom E vai pagar somente R$ 1,50 É cerveja Itaipava no Copom a R$ 1,50 a noite toda a galera E mais, mulher não paga até a meia-noite, até meia-noite Mulheres lideradas Sabadeu agora, no Forró dos Fera, quarta noite do Copom, uma festa